eu te amo de verdade Deus abençoa você compadre daqui pra frente agora tu não está entendendo não vou ficar no pescoço aqui eu não vou tirar a barra eu só vou tirar esse colar do pescoço quando Deus me chorar do mal bem grande tá entendendo é desse jeito só eu só tô não vou chorar não eu também sou um mal eu sou frota bom dia meus amores passando aqui pra pedir desculpa a vocês que estavam comigo ontem no evento de Araripina a gente atrasou por conta do organizador que atrasou a grade completa nosso show estava marcado passando de 1h30 vieram entregar a nós para a gente tocar 4h30 então felizmente não deu pra cantar porque deu uma tempestade de chuva mas eu estava com vocês presentes vocês mesmos viram eu ia cantar mas mesmo assim a gente tem outro show a 700km mas a gente estava lá a respeito a vocês tá bom muito obrigado a cada um de vocês que estava na chuva chamando por o meu nome viu e Deus abençoe vocês vamos pra cima em breve confiando em Jesus a gente faz outro evento pra vocês tá bom vamos pra cima que Deus está trabalhando coisas boas pra nós e pra minha banda né a gente vai e會 que eu ode Obrigado.